Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Cardoso e no vídeo de hoje eu vim fazer mais um vlog de produção diária. Eu tinha lá na minha caixa, que eu tô aproveitando as peças, um trabalho começado com essa cor, nessas trancinhas. Era quadrado, eu tava fazendo, mas eu não terminei. Então, eu resolvi aqui fazer uma base pra um jogo de banheiro gi, que tem vídeo aula aqui no canal. Eu fiz as bases com ele, que é o que eu desmanchei, e aproveitei a trancinha dele e vou fazer mais uma base pra outro jogo. Agora, nesse daqui vai ser o Duda, só que eu vou modificar o Duda, eu vou colocar com cinco pétalas apenas, cinco leques na curva apenas, né? E vou fazer uma modificação também no bico deles, talvez. Mas aí eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou produzindo, tá bom? Aí eu já peguei aqui, ó, um cone pequeno de 600 metros, esse daqui tá parecendo cinza, mas é lilás, e o restante do cone roxo que eu tinha pra fazer esse jogo aqui. Então, eu vou tá agora iniciando o meu trabalho do dia, agora é seis horas da manhã, né? Eu tô desde as cinco e meia fazendo, aí eu fiz essas três bases e deixei esse meio aqui que já estava pronto. E agora eu tô fazendo agora em volta, né, vou usar o roxo pra fazer em volta dele pra fazer a base pra mais um joguinho ou dois tapetinhos. E aí eu vou tá fazendo com esse lilás agora o meio do meu jogo de banheiro, e o que sobrar eu vou tá usando nesse daqui, ou então eu vou fazer com esse em outra cor. Então, é isso, gente, fiquem comigo aqui até o final pra vocês verem o resultado dos meus dois joguinhos, ou o que eu vou conseguir produzir hoje, tá? Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro, e vamos ver o que eu vou conseguir fazer hoje, tá bom? Então, bora começar a produção aqui. Olha aí, gente, agora é umas nove e meia da noite, eu vim mostrar aqui, ó, fiz uma base, duas bases do tapete, a terceira base já do jogo UJI, né, ó. Fiz três bases com jogo UJI, já estou na finalização do bico, e aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês o resultado deles pronto. Bom, gente, como vocês viram aí, eu deixei um videozinho bem breve, que ontem eu não aguentei gravar, eu só deixei o vídeo que eu mostrei pra minha irmã, acho, a produção que eu consegui fazer ontem, né? Hoje é quinta-feira, tá chovendo aqui, olha o tempo como é que tá, tá chovoso, mas aí o que acontece? Eu venho aqui mostrar pra vocês que eu já comecei a trabalhar hoje de manhã, estendi esse vlog pra dois dias, porque como eu comecei bastante peças, fiquei muito feliz com o resultado, que deu dois cones de 600 gramas. Olha o tanto de crochê que eu consegui fazer com esses tapetinhos. Todos eles têm videoaula aqui no meu canal, tá? Tanto o tapete Zilda, quanto o tapete Gi, que é os que eu vou estar apresentando pra vocês hoje. Só que eu quero mostrar pra vocês também que a linha não deu pra fazer tudo também, né, muitas peças, mas deu pra fazer bastante coisa e agora eu vou quebrar aqui a cabeça pra saber o que que eu vou fazer pra dar certo pra finalizar esses tapetes. Então, assim, eu fiz aqui, ó, duas bases do tapete Zilda, tá? Tem videoaula aqui no canal, só que eu vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz adaptações, porque teve muita gente que tem um ponto apertado e tava ficando muito embabadado, ou mesmo quem tem um ponto largo não tava conseguindo acertar de fazer esse tapete aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu subi os leques como o tapete Zilda normal, fiz exatamente igual. Aqui, ó, eu fiz cinco espirals só, tá? Eu fiz com cinco espiralzinhos e aqui no meio eu fiz o intervalo de uma correntinha e dois pontos altos apenas, não coloquei três, tá? Então, eu fiz ele modificado, se for o caso, eu faço uma nova videoaula pra mostrar pra vocês como vai ficar, talvez o tapete Zilda 2.0 aí, como as pessoas fazem, né? Uma nova versão. Mas, eu posso tá vindo, se vocês quiserem, eu posso tá vindo trazer como eu fiz esse daqui em videoaula também. É só deixar aí na descrição, né? Deixar o comentário de vocês, pra mim saber se vocês querem aprender esse Zilda diferente, né? Que eu até modifiquei também o modelo aqui, ó, porque olha só como ele tá. Eu usei aqui, ó, duas carreiras de lilás e tô fechando com roxo, né? E ainda falta fazer o bico. Só que o meu roxo, olha o que que deu pra fazer, como ficou, né? Acabou o roxo. E eu já testei aqui, ó, as cores que eu tenho, não vai ficar igual, vai dar muita diferença. Então, eu tô pensando aqui em desmanchar essa última carreira aqui de roxo, pra fazer o do outro tapetinho, e fazer aqui, ó, com um tom de mesclado. Tá vendo, ó, que eu tenho esse mescladinhos aqui, ó, em roxo. Roxo escuro com roxo mais claro, né? Eu vou ver aqui o que eu vou fazer, porque eu tenho as bolinhas também, ó. Eu fui comparando aqui, ó, as cores, vai dar diferença. Tenho também as bolinhas de lilás, mas vai dar diferença, né, no acabamento. Então, eu vou ver aqui, eu acho que eu vou ter que desmanchar essa última carreira aqui, pra fazer nesse daqui, né, uma carreirinha assim, ó. Vou fazer o lilás nesse daqui, e fazer a carreirinha que tem desmanchando essa carreira pra fazer aqui. E aí, eu vou fazer, eu finalizar ele com esse, com o bico nesse tom aqui, ó, mescladinho. Pelo menos vai dar pra fazer, né, um tapete, dois tapetinhos dele finalizados. E aí, gente, olha só, eu fiz também ontem o jogo, hoje eu finalizei os bicos, tá? Finalizei os bicos só de um, do pé do vaso que eu tinha conseguido finalizar o bico ontem. Mas hoje eu fiz os dois biquinhos deles, do tapete da pia, ó, do jogo, é de... Eu já fiz um vlog de produção, que esse jogo é rapidinho de fazer. Eu fiz ele em um dia, e aqui também consegui novamente fazer as três peças em um dia. Só não finalizei porque eu fui ambiciosa e fiz dois tapetinhos, tá bom? Então, aqui, ó, é o tapete da pia, no final do vídeo eu vou vir mostrando ele completinho pra vocês. O tapete da pia, o da tampa do vaso, que também vai ficar faltando a redinha. Só que aí a redinha eu posso tá fazendo dessa cor aqui, eu acho que não tem problema, ou então eu tento fazer com lilás. Tá? Eu posso fazer de lilás, que é o tanto de lilás que sobrou. Gente, esses tapetes é muito econômico. Vocês viram que eu abri dois cones e deu pra fazer quase cinco tapetes? Olha só. E aqui foi o que eu finalizei ontem também, esse eu tinha terminado, que é o do pé do vaso, tá? Que eu fiz, ó, nos tons, né? De roxo. Agora dá pra ver bem legal a cor, ó, como é que é a cor dele. Então, é isso, gente. Eu fiz até agora quase cinco tapetinhos, tá? Ainda falta fazer a redinha da tampa do vaso e finalizar esses daqui. Eu vou tá desmanchando agora essa carreira, tá? Vou tá desmanchando ela pra tá dando continuidade nesse daqui. E vou usar esse daqui pra fazer o meu acabamento. Então, é isso. Eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado final dos tapetinhos. Antes, eu só queria falar, como eu tô fazendo essa produção de pronta entrega, qual que é a minha intenção? Eu abri dois cones, né? Esse daqui já tava aberto, mas eu desmanchei o que tinha, que tava na minha caixinha lá, ó. Tá vendo? Da caixa de monte de trabalhos que eu comecei. E aí, eu desmanchei um que eu não ia dar continuidade. E peguei e comecei a fazer esses jogos. Só que aí, a minha ideia é não ficar com sobra de barbante, tá? É finalizar mesmo, ó. Aqui não dá pra fazer mais nada com essa linha. Então, eu finalizei esse cone. Agora, eu vou finalizar esse. E vou dar fim aí nessas sobras que eu tenho de linha finalizando. Tipo, terminei dois cones de roxo, aí eu vou começar uma produção de rosa, ou de amarelo, ou de azul. E essa é a ideia que eu tenho. Porque eu ainda tenho bastante sobras de fios, né? Que eu quero tá eliminando e só deixar o que eu tenho mesmo no meu ateliê aqui, ó. Os fechados mesmo eu quero deixar, né? Assim, deixar, mas se precisar abrir pra fazer outras produções, eu vou tá abrindo. Mas assim, a intenção é abrir e finalizar o cone sem deixar sobra. Então, vamos que vamos nesse projeto aí, nessa estratégia aí, pra finalizar e fazer todas as fronte-entregas que tem que fazer. Olha aí, gente! Vim aqui agora entregar pra vocês o resultado do nosso desafio, né? Do nosso vlog de produção. Onde eu me desafiei a tá encerrando aqui, né? Foi os meus cones de barbante, tanto roxo quanto lilás. E eu vim aqui agora mostrar pra vocês o resultado do meu jogo. Vou pegar também a minha balança e vou tá medindo também eles. Vou pesar e medir pra vocês verem o quanto foi econômico fazer essas cinco peças, tá? Então, assim, ó. Eu fiz lá o jogo de banheiros de todos eles, gente, tá sem arremate. Eu deixei sem arrematar pra trazer aqui pra vocês o resultado, né? Em tempo real aí, o que que eu consegui produzir nessa quarta e quinta-feira foi a minha produção. Na quarta-feira eu fiz a grande maioria e na quinta-feira eu só fiz os bicos mesmo pra finalizar os tapetes. Então, gente, olha só. Eu fiz aqui, ó, o tapete da pia do jogo de banheiros de... Depois eu vou tá medindo e passando pra vocês a medida. Eu vou colocar aqui no vídeo, tá? E aí, ó, fiz também com aquela sobrinha do roxo pra não ficar sobrando nada mesmo da linha roxa. Eu fiz duas carreiras aqui da redinha de roxo escuro, deu certinho. Aí, eu amarrei junto com o roxo aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o arremate, deu bem em cima o finalzinho da linha e fiz com lilás o restante da minha telinha. Ainda falta tudo arrematar, tá? Fazer acabamento. E aí, eu fiz aqui a tampa do vaso, ó. Fiz também o tapetinho da pia, do pé do vaso, quero dizer, tapetinho do pé do vaso. Tá? Olha só que bonitinho que ficou, gente. Aí, eu fiz os dois tapetinhos com roxo. E aí, eu finalizei, como vocês viram, que a linha roxa não deu. Eu desmanchei essa linha aqui, né? Eu desmanchei a carreira toda fechada de ponto alto, que era tudo do roxo. E fiz aqui com mesclado, né? E aí, eu fiz, ó, dois tapetinhos também, né? No tom de roxo, lilás e mesclado, ó. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, né? Eu amei o resultado desse tapetinho Zilda modificado. Aí, que eu fiz ele de um jeito diferente, né? Tanto nas carreiras, quanto aqui, eu modifiquei o tapete mesmo. E o bico, eu fiz esse daqui, ó. Tá vendo? Eu modifiquei também. Então, é isso, gente. Esses foram a produção de dois dias. Minha sugestão de venda pro par de tapetinho é 50 reais, tá? Eu vou tá vendendo o par de tapete a 50 reais e o jogo de banheiro eu vendo a 100 reais as três peças. Então, em dois dias eu produzi 150 reais, o total. E olha aqui o que sobrou do meu cone. Isso eu fiz com dois cones e um pouco... Metade do mesclado também eu usei pra tá fazendo. Ainda dá pra fazer bastante coisa com esse mesclado que sobrou, tá vendo? E esse daqui foi o que sobrou. Agora, eu vou tá pesando pra vocês verem quanto que ficou pesando cada peça. Prontinho, gente. Voltei aqui, eu já aproveitei e já medi também. Peguei minha balancinha, coloquei aqui uma bacia só pra subir de base mesmo, pra pôr eles dentro. E aí, ó, o tapete da pia do jogo de banheiro, ele ficou 70 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura, tá? E aí, ó, vou dobrar ele aqui agora, vou tentar dobrar com uma mão só, só pra mostrar pra vocês o peso que ele vai ficar, tá? Ó, vou ligar aqui minha balança. Deixa eu esperar ela zerar, ó. E vou colocar aqui o tapete da pia. Olha isso, gente. O tapete da pia ficou com 250 gramas, tá? O tapete da pia do jogo de banheiro Gi, eu fiz com o fio 6 no roxo e o fio 8 no lilás, tá? E ele ficou com 250 gramas. O tapete da tampa do vaso, ele ficou 58 de comprimento por 40 de largura, tá? O da tampa do vaso. Deixa eu dobrar ele aqui, pra gente tá pesando também, pra ver quanto que ele ficou, né? Ó. 240 gramas. É ou não é um jogo de banheiro super econômico? Olha. 240 gramas o da tampa do vaso. E o tapetinho do pé do vaso, ele ficou 60 de comprimento por 42 centímetros de largura, tá? 60 por 42. Esse daqui. 224 gramas. E agora, eu vou tá pesando os dois tapetinhos. Vou pesar individual também, só pra vocês saberem. O tamanho dele ficou 60 de comprimento por 45. Acho que é um tamanho legal pra tapetinhos econômicos, né? 60 por 45. Eu vou tá dobrando ele aqui pra pesar, ó. Um ficou com o peso de 236 gramas, tá vendo? 236 gramas. Muito, muito, muito econômico, gente. E o segundo ficou com 238 gramas. Ficou 2 gramas a mais que o outro. Agora, pra gente saber quanto que deu os meus cones com o barbante mesclado, eu vou tá pesando todos os tapetinhos juntos, tá? Ó, vou colocar tudo dentro da balança. Ó. 700, 940. Total, ó. De 1 quilo, 189 gramas deu pra fazer com dois cones de 600 metros cada um, tá? Então, olha aí, 1 quilo, 189 gramas e também tem um pouco do mesclado aqui, né? Mas olha só que legal. Com 1,190, eu consegui fazer 5 tapetes, um jogo de banheiro e um par de tapetinhos. E lucrei com dois cones 150 reais. Foi aí a minha produção, né? Tirando os gastos, mais ou menos 25 reais, eu ganhei aqui nessa produção. 25 não, vou arredondar pra 30, por causa do cone mesclado. Então, com 30 reais, eu tirei aqui de lucro, nesses dois dias, 120 reais, tá? 30 reais de material e 120 reais aí da produção com lucro. Então, eu achei que valeu bastante essa produção. Super indico vocês a tá escolhendo peças econômicas. Se vocês quiserem que eu faça a videoaula desse tapete zilda modificado, eu posso até fazer ele com outro nome. Vocês coloquem aí na descrição que eu coloco também o passo a passo deles pra vocês, tá bom? Um beijo a todos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quero ver o joinha de vocês. Se vocês não foram inscritos, se inscreva pra fazer parte da nossa família. E também deixe aí o comentário de vocês que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e se incentivem aí a estar produzindo peças econômicas agora pro final de ano. Beijos a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.